Música Meu nome é Tânia Guimarães, eu sou advogada, tenho 54 anos e daqui a 8 dias, completa 5 meses, que eu perdi a minha filha com 18 anos que foi assassinada ao lado do amigo Bruno Paolo, que era policial militar Eu estou aqui, convite do Adriano, da Concausa, porque eu mais do que apoio quanto acho extremamente necessário, campanhas de prevenção da violência entre jovens, em escolas, por parte do Estado, ou por parte de ONGs que se dediquem a essa causa, extremamente urgente falar-se sobre isso Colocar os jovens a par disso Essa campanha é mais do que vem a calhar, jovem fica vivo porque é uma necessidade a gente conseguir manter nossos jovens vivos Quando se perde um ente já com uma certa idade, um idoso ele já teve o tempo dele, de viver os sonhos dele Agora, um jovem que está nascendo ainda os seus sonhos e ser brutalmente interrompido, é muito triste Minha filha tinha 18 anos ainda, cheia de sonhos, cheia de planos Era uma líder nata, uma leonina que onde chegava se destacava O nome dela era Bárbara Guimarães de Melo Ela era conhecida como Babi Six E era assim, amada por muitos porque era uma menina muito doce, uma menina muito meiga carinhosa, generosa Entendeu? E no dia 17 de maio recebi essa trágica notícia de que minha filha tinha sido encontrada morta na casa do amigo Bruno Paolo E essa morte foi praticada por uma jovem também Uma menina com 24 anos de idade que hoje está presa no complexo penitenciário de Bangu É uma situação que não foi só a minha família que foi violentada A família também da menina que praticou esse crime está extremamente abalada Entendeu? Está assim... Eles não sabem o que fazem Hoje o pai da menina me ligou porque ontem eu estive na casa deles porque eu fui pedir a eles que conversassem com ela para que ela me recebesse no presídio para que eu pudesse dar o perdão a ela Por que eu dar o perdão a ela? É uma menina de 24 anos da idade da minha outra filha Juliana que também faz 24 anos agora esse mês dia 19 de outubro E assim... Não sei explicar Não sei por que ela cometeu isso A princípio foi por ciúme Entendeu? Do menino Que ela tinha sido namorada do menino Mas... É uma menina É uma menina Entendeu? E assim... Eu me sensibilizei com os pais dela Principalmente com a mãe E fui ontem na casa deles para pedir que eles me colocassem Que eu tivesse acesso a ela no presídio para dar o meu perdão a ela A mãe não me recebeu Eu fui recebida por um vizinho Que falou que a família está assim... Mortos vivos Ela tem um irmão adolescente que o garoto chega da pena de ver o garoto andando na rua de cabeça baixa Ela não destruiu a minha família a família da dona Terezinha que é a mãe do Bruno Ela destruiu a própria família Entendeu? Então... Esse tipo de campanha Esse tipo de projeto contra a violência Entendeu? É mais do que digno É mais do que necessário para a nossa sociedade Os jovens têm que ter mais amor Mais generosidade Mais humanidade Eu falo que o que está faltando hoje no mundo é humanidade É a pessoa se sensibilizar com o outro ser A princípio Eu falei Não quero divulgação desse meu ato De dar o perdão a ela Mas Depois eu falei assim Gente, isso é tão raro Então A gente não tem esse hábito de ver A gente só costuma ver as pessoas brigando por vingança Querendo se Justificar o mal com o mal E isso Cria uma bola de neve Sem fim Só aumenta a violência Então a gente tem que Tem sim que aprender a ter uma postura de pôr um fim na violência E essa é a minha postura Essa é a minha atitude Eu quero sim que o dia que eu puder ter acesso a ela no presídio O dia que eu puder dar o meu perdão a ela Até conversando com a com a presidente do sistema penitenciário a doutora Maíra Fernandes que é advogada também Ela falou assim Tânia, isso é tão raro Eu só lembro do caso daquele japonesinho lá em São Paulo que o pai perdoou o assassino do filho Pra gente ver Pra gente refletir do quanto esse ato é raro E que o mais comum é Vamos nos vingar Tomara que ela se ferre Tomara que ela apodreça na cadeia A doutora Maíra também falou uma coisa numa palestra que eu assisti com ela na OAB Que o presídio de homens tem aquela fila de mulheres pra visitar O presídio de mulheres é um cemitério É um cemitério Porque os homens não vão procurar suas ex-mulheres namoradas que estão presas Eles arrumam outra aqui fora e elas ficam lá sozinhas E assim a mãe a família ou uma irmã Pra não passar pelo constrangimento da revista íntima Elas vão a primeira vez vão a segunda mas não vão mais a terceira E aí Elas ficam completamente abandonadas no presídio É muito triste É muito triste a situação Então é Era isso que eu tinha pra falar Do meu total apoio a esse projeto do Jovem Fica Vido Porque é uma necessidade Necessidade Entendeu? O que é 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 o que Obrigado.